O filho, eu vou terminar de arrumar meus equipamentos de pesca e vou ir para o rio. Vou pousar por lá, só vem amanhã. Então tá bom pai, eu fico bem sozinha aqui em casa. Oi Miguel, você vai vir aqui em casa? Ô mulher, pior que eu não tô muito de plano hoje, tô de a pé, tava pensando em ficar na casa. Ai que pena, o pai tá arrumando as coisas pra ir pescar e vai pousar lá, só vem amanhã. E eu vou ficar bem sozinha aqui em casa. É, eu já chego então. Brasil! Uou, uou, presta bicicleta hein. Deixa eu esforjar. Valeu! Falou! Ih, furou o pneu. Deixa aí esse bicicleta, vai a pé mesmo. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Ô filho, empresta o patinete? Obrigado. Ah, mas eu acho que esse patinete vai demorar muito, eu vou a pé mesmo. Ô Piazinho, me dá esse skate? Cadê aí, boca aberta? Ah, eu machuquei o dedo, acho que eu vou largar esse skate e vou a pé mesmo. Teu pai já saiu, mulher? Ainda não, ele tá arrumando as coisas pra ir lá. Ai, que bom, eu vou ir lá com ele. Fica com Deus, você cuida mesmo. Ô sogro, espera aí, espera aí. O que foi que aconteceu, meu Gervão? Ainda bem que o senhor não foi pescar, porque eu quero ir junto, senão eu ia ficar bravo com o senhor. E deixa aqui pra mim, se vocês acham que esse boca aberta fez certo de deixar a namorada sozinha na casa e ir pescar com o sorgo, né, Tony? É verdade, Tony? Quantos mil curtidas esse vídeo, Tony? Uns cinco mil curtidas, Tony. Tamo junto! Organizações Miguebraia E aí E aí Obrigado.